E lá já tava com a motinha Ai, já? Já tava com a motinha Porque daí a gente ficava brincando naquele quintal Os meninos jogavam água assim E eu ficava brincando lá Aí depois... Aí você ia pros eventos com ela, que eu lembro É, eu ia pros eventos com ela também Né, do Clevers, do tiozão Só que daí quando chegou com seis, sete, né? Seis, sete Que eu ganhei a cinquentinha Aí todos os eventos eu podia gravar Aí você se sentiu, ó Nossa, aí era top E você filmava os eventos? Alguns não, alguns sim Mas eu lembro que teve um Mas você tinha câmera? Pegava o do tio, né? Ia no capacete dele? Não, eu tinha o meu Aí às vezes eu pegava o dele também, é Aí quando eu tive... Quando teve aquele evento do Pica-Pau, lembra? O Pica-Pau Onde que era mesmo? Eu lembro Então, que é onde tem aquela foto minha Com as meninas, numa arquibancada Lá Aí teve uma vez que eu arrastei o Saulo Pra descer comigo de um minutinho Qual meninas? A Lari e a Malou Não, elas não foram Foram Tem uma foto minha com elas lá Era lá? É Aonde tem o Bang Jump Que o cara falou assim Ah, porque o Tio Zão morreu, lembra? Aí a gente se desesperou Então, foi lá mesmo Aí eu arrastei o Saulo No meio do evento Pra descer comigo Tipo, tinha meio que uma trilha de moto Alguma coisa assim E aí eu fui lá com o Saulo Nossa, era muito da hora E lá... E aí você... Eu atolei minha motinha lá Porque eu entrei num lugar errado Saulo virou e falou assim Nossa, pode andar aqui, beleza? Aí eu fui num lugar muito da hora Eu peguei Nossa, imagina andar lá E era um negócio de cavalo Não podia entrar lá Nossa Aí eu atolei a motinha Deu mó... Hoje, eu lembro Quando o tio vendeu a sua motinha Nossa, eu fiquei tão brava com ele Nossa Eu tinha o quê? Oito anos, né? Eu tinha uns oito anos já É Que daí no ano seguinte Eu fui pra Júnior Então, mas você tava grande pra ela Eu quis, nossa Eu quis morrer Não, você nem tava tão grande, né? E o menino que comprou? O menino que comprou Ficou muito feliz Não, deixa eu ver em Celso falar O menino que comprou Ficou extremamente feliz Mas eu fiquei mó brava com ele Mas ele era mais gordinho E maior que você, né? Ele era mil vezes maior que eu Ele devia ter uns 12, 13 anos Nossa, eu lembro como você chorou Você entrou no carro e ficou chorando Eu não quis olhar pro tio nesse dia Nossa, esse dia eu fiquei brava com ele E ele ficou tão sem graça Que ele falava Você vai conseguir coisa melhor, né? É, porque ele já tava vendo da Júnior, né? É E você lá, pegada na motinha Mas, gente, a motinha era tudo pra mim Aí eu comecei aí nos eventos sem a motinha Aí eu ficava triste E você dava grau com essa motinha? Nunca Nela, nunca, 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 nunca Não? E zerinho? Não dá nem, mãe Ah, é? Mas com a elétrica você dá Ah, com a elétrica dá Você ficava andando de uma roda só Duas rodas, aliás, lembra? Nossa, era muito da hora Nossa, aquela lá era da hora também Nossa, eu me sentia top naquela motinha E agora, Giovana Me fala Depois, quantos anos você tem? Treze? Agora eu tenho treze Nove pra treze Vamos ver se é boa na matemática Quatro 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 anos depois Você mudou muito, né? Demais Me conta agora Sobre o seu vídeo Cadê o instrutor? Ah, pronto Instutor, né? Como que era que você falava, Gigi? Toma a líquido Tô cheia Agora você conta Porque tem gente aqui que nem te conhece, né? Como que foi? Você tinha nove anos e foi pra onde? Não, deixa eu explicar Porque todo mundo me sabe E ninguém entende Gente, desde... Quantos anos eu tinha Quando o Saulo começou a andar? Devia ter uns nove, né? Não, uns sete Eu tinha uns sete anos Aí meu irmão começou a andar no superbike De ninja duzentos e cinquenta Trezentos Ah, foi trezentos já? Foi ninja trezentos Aí, beleza Aí o Saulo começou a andar E eu vi a Júnior Então, tipo assim Desde os sete aos nove anos Eu enchi o saco da minha mãe Só que, tipo Ela não queria que eu tivesse Nenhum contato com moto Por achar muito perigoso e tudo mais Aí, beleza Aí... Porque assim Você enchi o saco Fala a frase inteira Pra que você andasse de moto É, pra eu poder andar de moto Porque você via crianças lá andando Porque, tipo Eu não sei se vocês conhecem O Mário Salles O piloto E acho que, tipo Ele é um ano mais velho que eu E ele andava Tipo, ele era muito baixinho Então eu pensei Meu, eu tenho a idade dele Tranquilo Só que a partir dos oito Eu tinha sete Mãe Quando eu fiz oito Ah, eu já tenho oito Eu posso andar Aí ela veio com desculpa pra mim Que era a partir dos oito Só com nove que podia Tá bom Fiquei enchei no saco Até as dovinas Fiz nove e pronto Agora você não pode falar nada Já tenho nove Tem que deixar andar Ah, foi bem isso mesmo Aí... Aí ela deixou Aí quando ela deixou Não, eu deixei não Eu falei assim Olha, então você vai andar Uma etapa Que vai ser um presente seu De aniversário De aniversário Porque você fez aniversário Dia 31 de março E você correu em abril E a comida era Tipo, começo de abril Tipo, dia 10 Por aí Sei lá Aí beleza Então, pra quem não sabe É lá no autódromo de Interlagos, né Eu caí na... É uma categoria da Honda Né, vamos explicar Da Honda Da Junior Campo Da Junior Campo Que é um campeonato brasileiro Exatamente Que é o ano inteiro Aí uma etapa Que ia ser lá Interlagos Eu falei Esse é o presente Ela ia deixar eu ir Aí beleza Aí eu fui Aí... Só que tipo assim Eu nunca tinha andado de moto Com marcha Tipo, nunca Foi a primeira vez na vida Mas você sabia que existia marcha? Não Você nem sabia? Não Eu era muito perdida Tipo, eu não pesquisei Eu não... Eu só fui Aí beleza Porque pra mim Era igual a minha cinquentinha E você achava que aquela O lugar da marcha era? O quê? Você achava que era o quê? Eu não sei Você não falou pra mim Que você achava que era pra apoiar o pé? Não Ah, é Eu falei isso quando eu tinha 9 anos, né Só que tipo assim Aí eu vim Aí tipo, lá em Interlagos Você entra na pista pelo S do Senna, né Aí eu vim Beleza Só que eu não reduzia a marcha Eu só batia a marcha Só tipo Esqueci o nome Calma Vocês entenderam? É quando você passa a marcha Aí É, reduziu Não, reduzia é pra diminuir Então Reduziu Eu não reduzia Eu não reduzia Eu passava Ah, entendi Você dava a marcha Tipo isso Aí Beleza Aí eu cheguei na Retoposto Não, mas me conta aí Desde o começo, Gi Quando você colocou o macacão O capacete Nossa, foi muito engraçado Você lembra dessa sensação? Nossa, muito, muito, muito Eu tava com meu tio ainda Eu lembro que você andava Você se sentia o piloto Eu olhava assim e falava Olha, ela tá se sentindo Nossa, gente É uma sensação incrível Tipo, porque é a primeira vez na vida também Eu nunca tinha colocado um macacão Uma bota, uma luva Então tipo Foi sensacional Gi, como que foi Pra gente colocar o macacão em você? Eu tenho que achar esse vídeo Até emendar nesse Pra que as pessoas entendam Foi muito engraçado Gente, tipo assim É porque eu não tenho vídeo no meu celular salvo Mas tipo assim, ó A gente pegou um macacão Ele segurava um macacão Eu pulava no macacão E como eu era muito leve Ele só dizia assim, ó Uou, uou E ia indo Entendeu? Pra eu descer no macacão Entendeu? Era assim Tipo assim, você segura o macacão Eu literalmente pulava dentro do macacão E eles levantavam E pra tirar o macacão Você deitava no chão Pra tirar era um sacrifício Não, você lembra? Eu parecia uma morta no chão E eles iam puxando O macacão E me segurando Ó, eu vou procurar o vídeo disso Que deve estar naquele insta seu Que você perdeu Porque o comentário mais engraçado Que eu vi Quando Não sei se você vai se lembrar Quando você tava deitada no chão E todo mundo puxando Pra tirar o seu macacão Um menino pegou e escreveu assim Nossa Eu pensei que tava saltando O macacão dela Gente, era quase isso, viu Só faltava Não, mas de verdade Era realmente Tipo, a sensação era perfeita Porque tipo Eu não sabia como que era, né Tipo, era a primeira vez na vida Que eu tinha ido Realmente Tipo, eu via meu irmão E tudo mais Mas eu não sabia como seria E como que era o capacete? Foi um capacete apropriado pra você Ou ele era grande? Ele era enorme Sério? O capacete Não, não era enorme, né Porque ele era o do tio Ah, você foi com o do tio? Eu fui com o do tio É, por isso que eu tava com a câmera Ah Eu fui com o do tio Aí depois você Depois eu peguei um capacete justo pra mim Justo E ainda era grande, né Lembra? E ainda era grande Porque minha cabeça era muito pequena E aí, tipo, foi naquele amigo do tio O chapa house Foi ele mesmo que fez a parte interna do capacete Ele colocou preenchimento, né É, daí deu certo pra mim Só que, tipo, minha mãe não queria que eu conheça mais Ainda mais depois do vídeo Não Não Porque ela começou a achar muito perigoso É, mas Só que, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês Não, mas conta Quando você Bom do começo Então você já falou como que era o seu capacete Como era o seu macacão E aí, como que era a sua largada? Gente Então, a primeira vez Você era bem menor, você não dava pé, né Eu era uma nanica Deixa eu ver Pra vocês entenderem Esse vídeo do Cadê o Institutor Foi a primeira vez que eu tinha entrado na pista Foi o primeiro treino livre Na sexta-feira Aí O Pera, pera, pera Quis espirrar Então Aí O primeiro treino livre Foi o do Cadê o Institutor Quando Fala Instrutor Instrutor É, gente, eu sei falar, tá Então Aí Foi na sexta-feira No segundo treino Eles tiveram que diminuir O pedal Tipo, diminuir não Tipo Aqui é o pedal E aqui é a marcha O câmbio, né Eles tiveram que colocar pra trás Porque o meu pé era muito pequeno E aí, tipo assim, ó Quando eu fazia isso Eu, tipo, conseguia passar Pra reduzir eu não ia Entendeu? Entendi Tipo, não alcançava embaixo Aí eles tiveram que E a A embreagem também foi um negócio Que eles tiveram que fazer pra mim Eles dobraram, né Pra poder ficar mais perto Porque a tua mão não alcançava É, também tinha essa Eu tinha que pegar bem no cantinho Porque a minha mão não alcançava Tipo, eu vinha por aqui pegar, entendeu? É, eles dobraram mesmo Eu lembro disso Gente, tem um negócio E você não tinha nem força, né? Eu não tinha força, literalmente Eu não tinha força E aí, pra largar Eles colocavam Tipo, eles iam no câmbio Colocavam primeira E eu só soltava a embreagem e acelerava E eles me empurravam E você tinha medo? Não Nenhum, né? Por incrível que eu pareça nada Nada, nada, nada Porque, tipo Você não tinha noção, né? É isso que eu ia falar Não é que eu não tinha medo Porque, real, eu era muito sem noção Você era pequena, né? É, eu era pequenininha Pior não é isso Eu também era sem noção Não, eu não era sem noção Eu era, porque... Não Mas, então Um negócio que minha mãe não conta É que, tipo assim, ó No vídeo Beleza O vídeo ficou muito engraçado Muito engraçado Eu chorei quando o tio postou Eu odiei que ele tivesse postado Hoje eu dou muita risada quando eu vejo Tipo, meus amigos foram em casa ontem Ficaram zoando comigo com o vídeo Eles pegam o vídeo e começam a me zoar Tipo, eu zoou junto E o pessoal Tem várias pessoas que já me falou isso Inclusive o Juliano, né? Ontem Que eles pegaram o vídeo e colocaram... Eles salvam os vídeos no celular Tipo, tem um monte de amigo meu O próprio Enzinho, lembra? Do Enzinho? É Ele tem o vídeo salvo Tem, tipo, um monte de gente Que é amigo meu O ano passado, quando a gente chegou lá, né? Tinha, ó, crianças novas Que se inspiraram em você, né? E que tinha o seu vídeo salvo Um monte vem falar do vídeo Que tem o vídeo salvo E eu fico, tipo, gente, que fofo Mas, então Só que eu sou muito zoada Pra esse vídeo até hoje Tipo, brincam muito com mim Não era zoar Tipo, eu entro na brincadeira e tal Mas, um negócio que minha mãe não fala É que, assim, ela zoava junto Tipo, chegava na autódromo Nossa, você não é a Gigi? Você não é a menina do que é o instrutor? Você não é isso? Você não é... É que, na verdade, eu não tinha assistido E ela nunca tinha assistido o vídeo As pessoas me contavam Ai, teve uma hora Que ela falou Será que eu peguei o caminho errado? Mas explica Porque tem gente que nem sabe Do que a gente tá falando Porque o que aconteceu Quando você pegou a pista? Então, deixa eu explicar O Luiz, né? Que era o mecânico da Honda Ele que empurrava você Era o Luiz naquela época? Era, já era o Luiz Eu cheguei e já era o Luiz Depois que o Luiz saiu Gente, pra quem não sabe É... Um autódromo, né? Que pode ter vários caminhos Tipo, interlagos, por exemplo Não tem vários caminhos Não tem caminhos só É que você era sem noção É porque eu nunca tinha ido É que, na verdade, o que aconteceu? Como você era muito devagar Todo mundo passou E você ficava sozinha Então você achava que você tinha errado o caminho É... Só que, tipo, é muito grande, gente É muito grande E eu tava muito lenta Imagina pra uma pessoa de oito anos E eu tinha nove anos É, nove anos Então, tipo assim Eu tava lenta pra caramba Eu era pequena E num lugar gigante Entendeu? Aí, tipo assim, ó Você chega pela S do Sena E tem a rota posta Reta posta O lago O laranjinha Beleza Até o lago Eu tava tudo tranquilo Aí eu fui subindo o laranjinha E eu tava com muita margem Porque eu já tava, tipo, na terceira Na quarta Só que eu tava na quarta Sem velocidade Entendeu? Na terceira Sem velocidade Aí eu fui batendo Quarta, quinta Quando eu bati quinta Não batia mais Porque vai até quinta Não vai ter a sexta Aí eu não ia mais Aí eu pensei Não, fiz alguma coisa errada Aí eu não sabia A moto começou a trepidar Aí eu fui indo E só que, tipo, não tinha velocidade Pra estar em quinta margem Não tinha Aí a moto foi Bum 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 E caiu Aí eu comecei a chorar Aí eu comecei a chorar Aí foi nessa hora que eu comecei Do cadê o instrutor Aí eu tentava levantar a moto Não conseguia Eu tentei sair Não conseguia Aí chega o carro do resgate Pra me ajudar Mas, tipo Não, mas aí foi muito engraçado Porque o cara do resgate chegou Não, aí nesse percurso Que você caiu Antes você ficou, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aí, pum Você caiu Aí você chorou Eu fazia assim, ó Hum 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 Não, é Toma, ninguém Estou tão gelado Também assim E aí, chegou o resgate O resgate falou pra você Você não quer reduzir Você quer andar novamente? Não, ele falou assim, ó É Reduz aí Que a gente coloca na pista Eu falei pra ele e falei assim O que é reduzir? Um olhou pro outro e desistiu É muito engraçado esse vídeo Mas aí, tipo assim Deixa eu continuar você E ela zoava junto com o pessoal Tipo, o pessoal vinha e falava Tipo, partes dos vídeos, sabe? Tipo, ai, ela achava que tava perdida Ai, ela chamava o instrutor Instrutor Aí minha mãe ria um monte Zoava e ria Beleza Não deu o quê? Dois meses? Eu tô dormindo Eu acordo com a minha mãe chorando um monte Um monte Deitada no colo dela Sei lá como foi parar no colo dele Eu tava no colo dela E ela chorando um monte Um monte Ai eu acordei Oi, mãe, o que tá acontecendo? E ela me mostra o vídeo Ela chorou assistindo o vídeo, gente Ai, mas eu fiquei muito triste mesmo Porque eu senti o seu desespero Eu pensei assim Quando a gente vai no mercado Que a criança se perde Uma sensação de insegurança E eu, de uma certa forma Coloquei você nessa situação, né? Deixei permitir Então, nossa, aquilo pra mim foi o ó, né? Eu fiquei muito triste mesmo Foi Nossa, você ficou muito bom Então, aí, tipo assim E aí, por conta disso Você não quis mais gravar Eu não quis mais gravar Porque todo mundo brincava com você E você achava que... Eu odiava Porque eu achava que eles estavam tirando com a minha cara E não era Eles estavam te achando fofa É Só que, enfim Teve gente até que pegou o seu vídeo Como digo, o Faustino e outros E reagindo, é É, muito legal O Faustino fez um vídeo muito da hora reagindo ao meu Ele falava Gigi, aqui não é o S do C É Porque ela pegou e falou Ai, aqui eu acho que é o S do C No lago Gente, no lago E o pior é que o lago não é assim O lago é literalmente assim Pra esquerda Mas, enfim E mais foi bem legal No final, ele super te elogiou Falou Porque você tentou levantar a moto, né? Não, eu queria voltar Eu queria voltar Mas eu não conseguia Ele falou, olha, tem que ter... O piloto tem que ter essa garra, né? Essa... Não foi assim que ele falou? É Só que então E como era pra ser só uma etapa Eu não ia mais correr Aí teve abril, maio Maio, gente É Então tipo, lá de maio Eu já não ia mais Aí Começou a mandar um monte de gente Mandando mensagem pra minha mãe Não porque a Gigi não quer patrocínio de macacão A Gigi não quer patrocínio de capacete A Gigi não quer isso, não quer aquilo Minha mãe, não Ela não vai mais correr, não vai mais correr E cá estou eu Só fui parar com 13 Verdade Foi mês a mês E eu falando que esse era o último É Todo mês ela falava pra mim Não, essa é a última vez Essa é a última vez Até agora ela falava Essa é a última vez Até agora que foi realmente a última Ô Gigi E Você caiu muito Demais Mas você não voltava com medo? Ah, dá uma brincada, né? Tipo Eu No começo não Tipo, no começo eu era muito tranquila Eu ficava muito de boa Só que O que me travava Era tipo assim O medo Tipo De sentir aquilo de novo Entende? Tipo Porque quando você cai Ainda mais se você está andando bem Você fica com uma raiva Tipo, você fica com uma raiva gigante Só que depois você supera isso Entendeu? Tipo, demora um pouco Mas depois você vai superando Tipo, é um negócio mais psicológico Porque você tem medo de fazer aquilo de novo Errar de novo E acontecer de novo Entendeu? Então tipo, é um negócio Então quando você passava naquele local Você lembrava das suas guerras É, quando você passa naquele local em específico Dá uma brincada Mas aí você pensa tipo Não, eu já fiz tantas vezes certo Só uma vez eu fiz errado Agora vai ser certo de novo Entendeu? E assim você vai evoluindo Entendi E aí várias vezes aconteceu De você chegar em último lugar Nossa De dois anos O teu desejo era chegar em penúltimo Nossa, sim Quando Não sei se vocês conhecem também O Pedro Bala Mas quando ele chegou lá Ele só ficava em último também Por uns dois meses ele ficou em último Eu fiquei por dois anos Mas Mas é que ele já foi pro Cajuru É porque ele já foi treinando É, depois eu entrei pro Cajuru Aí eu comecei a evoluir mais E todo mundo falava pra mim Treina ela, treina ela Mas eu achava que era o último Então eu falava Não, ela só vai andar hoje Não, ela não vai andar mais Né? Porque senão eu acho que eu teria treinado mesmo Então Aí Quando o Pedro uma vez Chegou na primeira corrida dele Eu cheguei em penúltimo Né? Porque ele tava atrás de mim Eu fiquei super feliz, gente Eu tava Vocês não tão entendendo Eu tava super feliz Porque eu não tava em último Eu tava em penúltimo Tipo assim Era uma festa Eu lembro que quando você chegava Você olhava pra mim e falava assim Qual foi a colocação? Aí eu falava Último Você chorava Penúltimo Você pulava Era bem isso Porque querendo ou não Eu e o Que era o último E o penúltimo Era uma distância gigante Porque tipo Eu andava parada É Eu tava parada na pista Se eu pegar vídeo meu antigo Eu era parada Literalmente Parada Entendi E o que que você já quebrou? Em corrida Eu já quebrei Braço Braço Aqui 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 É braço É Pulso E machuquei pescoço Coluna E entrei no pé Treino no pé? Quando eu tava treinando Eu quebrei o pé Lá em Nova Odessa Foi em Nova Odessa Que eu caí com cola Lembra? Cai na primeira curva Daí eu quebrei o pé direito E deixa eu te falar E essas quedas Essas quebradas De tudo Nem assim você queria desistir Óbvio que não Isso fazia até mais agarrar pra continuar Pra falar tipo Nossa agora vai Tipo Se eu já caí aqui Já sei Já sei como que é pra errar Agora eu tenho que saber pra acertar É isso aí É Gigi Aprendeu hein Gigi E depois Quando você Começou com o Cajuru Nossa Assim Tipo Já teve uma melhora imediata? Não De um dia pro outro Óbvio né Porque Mas antes o Zito Também Aquele dia Brincou com você Entre aspas Né Lá em Uhum Ele me colocou na pista Onde foi mesmo? Ah Acho que foi em Nova Odessa Não Que Nova Odessa Foi em Foi em Foi em Capuava Foi em Capuava? Não Não foi em Capuava não Foi em Tuiuti Não Não Que Tuiuti Foi Foi em Capuava Foi em Capuava Foi em Capuava Foi Que eu fui depois Quando eu tava treinando O Cajuru Que eu fui com o Pedro Com a Pietra lá Foi em Capuava E aí Aí você deu uma melhorada Né Eu melhorei um pouco Porque eu fiquei o que? O dia inteiro lá né Aí beleza Só que eu parei de treinar Entendeu? Tipo Foi só um treino Porque eu fui brincando E quantos anos Você ficou sendo Empurrada Pra dar largada Porque você não dava pé Muito tempo Porque tipo assim Foi agora em 2020 Que eu dei o pé No chão Sério? Foi em 2020 2019 não? Foi mais ou menos Final de 2019 Aí eu comecei a colocar O pé no chão Mas eu ainda não tinha Segurança Na moto Sabe? Tipo Eu pedia pra pelo menos Querem do meu lado Na moto Pra não dar ruim Entendeu? Mas tipo É porque eu não sou muito alta Tem? Até hoje Tem essa Até hoje eu não sou muito alta Tipo eu não dou os dois pés no chão Mesmo hoje em dia Eu não consigo Eu só dou tipo A ponta dos dois pés Mas eu fico de boa Tipo na largada Por exemplo Eu vou sozinha Mas por muito tempo Eu pedia pra ficarem do meu lado Pra tipo Não cair E não acontecer alguma coisa Na largada Ô Gi Eu lembro quando você chegava Você quase atropelava o Luiz Ele ficava fazendo sinal Assim Mostra como que ele fazia Nossa Ele fazia assim ó gente Era exatamente assim Eu tava vindo com moto Porque eu vinha acelerando Eu queria frear na hora que chegava E eu achei que ia dar certo E ele vinha assim ó Não, não Vai devagar Você vai me atropelar Vai devagar Vai devagar Nossa era muito engraçado Uma vez Eu quase bati no kiwi Literalmente Porque o kiwi é desviado Senão eu teria batido nele E aí Mas uma vez você Foi na perna do Luiz Que ele ficou mancando Nossa Luiz Já passou por tantas comigo Mas é Uma vez Eu dei na perna dele E você era muito pentelha Lembra? Nossa Meu Você ficava tirando um boné do Luiz Juro eu nunca ia me aguentar Hoje em dia Eu não ia aguentar Giovana de 9 anos Nossa Eu era uma Plum pluma Cara Eu era muito chata Vocês não estão entendendo Eu era muito chata Eu falava 24 horas por dia Hoje não Não Eu não falo tanto Eu enchi o saco de todo mundo Você não podia ver ninguém de boné Que você ia lá Tirava e jogava Eu não sei como que as pessoas gostavam de mim tanto É verdade Eu não sei como que as pessoas gostavam tanto de mim Porque de verdade Eu enchi muito o saco Não Eu lembro que eu ficava correndo atrás de você Porque eu não sentia confiança de deixar você sozinha né E aí às vezes você se escondia de mim Eu escondia dela A minha mãe passou por aqui Aí Não Ela ia sair correndo Aí eu ia nos lugares A gente passou por aqui Ela foi pra lá Ela foi por ali Ela foi por lá Tanto é que tinha treinos Que a Carol A pessoa que fica no microfone Ela falava Giovana Brasil Por favor Ir para o box Tal Juro que eu ia pro seu treino Muitas vezes acontecia isso comigo E minha mãe dava umas broncas Gigante Gigante Eu fui melhorar o que? Com 10, 11 anos Não Nem com 10 Com os 11 anos Foi com os 11 Mas o que aconteceu? Eu parei de ir atrás de você Ela parou Aí você começou atrás de mim E aí? Você não tá me chamando? Você não tá me procurando? Você não tá me ligando? Hoje em dia eu tô tranquila lá né? É Hoje em dia sim Hoje em dia tipo Qualquer coisa na minha Nossa gente Deixa eu contar um negócio Você ia em todos os boxes né Falar com todo mundo É tipo o pessoal E eu me chamando Eu ia indo O cachorrão Lembra? Nossa era muito da hora Enfim Gente Eu não sei se vocês sabem Mas quando eu tô tipo Em final de semana de corrida Eu fico muito ansiosa pro domingo Muito, muito, muito Eu não durmo direito E eu não como Tipo literalmente Eu posso ficar o final de semana inteirinho Sem comer Que eu não vou sentir fome Não é? Eu literalmente posso ficar Uns 3 dias sem comer E eu não sinto fome Eu só como porque eu sou obrigada a comer Aí Beleza E quando dá a corrida Quando termina a corrida Eu sinto fome Assim Até a corrida eu fico sem fome Depois da corrida eu morro de fome Mas enfim Aí Teve um dia Que eu tava Muito, muito nervosa Porque era classificatório E aí Beleza Aí minha mãe queria que eu Fosse almoçar E aí tava Ela e o Cajuru brigando comigo Não vai almoçar Vai almoçar Vai almoçar Não, eu não quero almoçar agora Já almoço Já almoço Beleza Aí o Cajuru tinha ido pro boxe dele Porque o piloto ia pro treino E minha mãe tava lá E encher o meu saco Pra eu ir almoçar A minha mãe ficou tão brava comigo Que ela pegou a minha mão Vamos Vamos Mãe eu não vou Ela fez assim Tá bom então Eu vou sozinha Bum Jogou a minha mão assim Virou Quando ela virou Ela foi Bum Deu de cara Gente Ela deu de cara Com a porta de vidro Que vergonha Só que aí você pensa Não, a porta tava limpinha lá Nem dava pra ver a porta Gente, a porta tava limpinha? Tava Só que tem uma fita vermelha na porta Na porta tem uma fita vermelhinha assim E outra amarela embaixo É impossível você não enxergar a fita E ela deu tipo De dentro do boxe pra fora Então quem tava dentro do boxe Rindo da cara dela E quem tava fora Olhando a cara dela Prensada no vidro Olha cada coisa que eu passei por sua casa Nossa, ela já passou por muita coisa lá Né? Ô Gi Oi E aquela vez Qual foi uma das Uma das quedas Ou um momento Que foi seu inesquecível Assim Um caderno de trutor Não, fora esse Uma queda que eu nunca vou esquecer É Eu sei uma Qual? Aquela que você tava quase ganhando E você caiu E aí você indo pra Na maca Fazendo o maior escândalo Nossa Não, eu quero voltar Eu quero voltar Foi quando eu deixei meu braço Não é que você tava disputando Cauê Cauã Não, não era Era com quem? Era do Cauã Era do Cauã Nossa, meu Eu tava tão brava esse dia Porque Tipo, você caiu Bem no final Eu caí na última volta Tipo, em Goiânia Eu caí no miolo Se eu tivesse passado ali Eu ganhava Só que tipo assim Eu fiquei muito brava Porque eu peguei assim E a maca já veio me pegar E eu tava muito brava Tipo, não Eu vou voltar Vou voltar Vou voltar E eu ainda tinha quebrado o pulso Tipo, lembro Meu pulso já tava quebrado Porque eu tinha jogado bola E quebrado Aí Tava trincado É, só que a gente não sabia Que tava quebrado Aí Trincado Depois É, trincado Aí quando eu caí Quebrou de vez Meu pulso é torto até hoje Com isso Nossa E aquela foto Linda, maravilhosa Você e eu acho que era o Cauã Cauã de novo Vocês disputando Não, aquela lá é o buzo Ah é, foi o buzo Verdade Cauã também, mas é o buzo É Nossa, aquela foto é da hora Aquela corrida foi da hora Não foi? Nossa, aquela corrida Eu fiquei a corrida inteira Disputando com ele Ele também Giovana E aquela Aquele momento Que eu acho que você tinha 10, 11 anos E você foi P1 Lá em Curitiba Goiânia Que o recorde Eu bati o recorde da pista Nossa Nossa Eu não acreditei Nem eu Eu falava assim Cajuru, isso tá errado Isso é verdade Todo mundo é verdade E tava o Pedro Bala O João Teixeira Tava Pedro, João, Brian Que são os tops, né? E você conseguiu fazer P1, né? Eu fiz P1 e ainda bati o recorde da pista O Pedro ficou muito bravo comigo esse dia O Bala Nossa, ele quis me matar esse dia Não, foi muito da hora esse dia Esse dia foi incrível Foi, né? Mas eu acho que uma queda Uma queda que eu nunca vou esquecer Foi uma que eu caí no bico de pato com o Dudu Lembra do Dudu? De cabelo liso Com uma franjinha azul Lembra dele? Ah, lembro, lembro Lembro Que eu caí com ele Que a gente tava disputando também E no que eu fui passar ele Eu entrei por dentro Ele me fechou Minha roda batona dele assim As duas motos voaram Tipo, caíram Sabe? Nossa Nossa, eu fiquei tão brava Porque também era uma das últimas voltas da corrida E tipo, eu já ia passar ele É porque eu errei, né? Eu tinha que ter passado ele depois Mas eu ainda não tinha essa noção E aí, quando eu entrei assim Ele meio que deu uma fechada em mim E eu ia e as duas motos se bateram Nossa Esse dia eu nunca vou esquecer também E você fez bastante amizade lá Nossa, mãe dizia Eu tenho amizade até hoje de lá Tipo, de todo mundo Literalmente, de todo mundo E uma grande perda de lá? Como assim? Que eu teve uma grande perda Nossa, uma pessoa que a gente perdeu por moto assim É a Índia, né? É Tipo, não foi no Superbike em si Mas foi no Campeonato de Goiânia E pra quem não sabe Ela era top como piloto Nossa, a Índia era uma pessoa incrível Tanto quanto em pessoa em si Quanto piloto Tipo, era uma pessoa que você podia ligar pra ela A qualquer momento Ela ia te atender Ela ia te ajudar E ela dava pau nos caras Dava, não? Ela era top Literalmente Ela andava nas 300 A Índia já me ajudou muito também Ela caiu de R3, né? Quando ela faleceu Inclusive, a primeira luva sua Foi ela que me deu Tenho a luva até hoje Tenho a camiseta dela Tenho a luva dela Tenho o boné dela Tudo até hoje Verdade Tipo, a Índia foi uma pessoa que ajudou muito a gente Literalmente, muito E o Endel também ajuda a gente até hoje, né? É, ela é uma graça, né? E a Marcia Reis? Nossa, ela também me ajudou bastante Ela parou de correr aqui no Brasil Mas ela também ajudou a gente muito E aí, com a moto Você conheceu muita gente Com a moto Eu conheci pessoas que eu nunca reconheceria Tipo, em qualquer lugar Caio Castro Nossa, esse dia foi muito da hora Quem diria que eu ia conhecer o Caio Castro Teve uma vez no Salão das Rodas Que eu fui assim E eles começaram a comentar Sobre kart, moto E ele comentou assim Tipo, ó Que ele tinha um Que ele quando era criança Teve um Não foi assim Foi, que daí eu falei da minha Eu tenho um vídeo Depois eu coloco Você levantou a mão Pra fazer pergunta Todo mundo E ele falou Vai você Só que sabe por que eu fiz a pergunta? Aí você perguntou assim pra ele Você imaginaria Como que começou essa paixão? Aí ele contou da moto dele Mas ele já tava falando Que ele tinha ganhado a do Seninha Não, foi aí que você Ele te contou Foi porque eu perguntei pra ele Aí ele falou assim Não, realmente Eu não imaginei nunca Não, mas ele já tinha comentado Sobre a moto do Seninha Não, você perguntou assim pra ele Quando foi a primeira vez Aí eu tenho um vídeo Eu vou colocar junto Eu vou colocar junto Aí ele falou assim Então, quando eu era pequeno Eu ganhei a Seninha Uma moto Seninha da minha mãe Ah, é Que ele tava É Aí depois Aí eu falei assim Nossa, que da hora Porque eu tive uma moto elétrica Depois a motinho cinquentinha E hoje eu corro na Honda Ele falou Caramba, humilho Não, ele foi um amor E ele tirou foto só com você É, ele não tirou foto com ninguém Ele só veio comigo Tirou foto e foi embora Nossa Não, ele foi muito grande E ele é super simples, né Sim, ele é uma pessoa incrível também E super humilde É, verdade E Sabrina Sato Nossa, outra pessoa incrível Nossa, Sabrina é maravilhosa A gente passou um dia com ela, né Por conta do Hungria Hungria também é outra pessoa perfeita Maravilhoso Que tipo assim, o Hungria ligou pra gente Falou assim Eu preciso chamar alguém que seja muito fã nosso E que é amigo meu Venha a sua família com a gente Falou isso com o tiozão Não, porque Fala sério Maravilhoso é esse tiozão O tio também me proporcionou Coisas incríveis e inesquecíveis Que literalmente eu não queria ter E muito difícil, né Muito difícil E aí através dele Que ele é o Hungria Super fã dele, né E teu também, né Ele te amava de paixão Não, a gente ama muito a Hungria E aí esse dia ele ligou pra o tio E falou assim Você topa? Pra Sabrina, lógico A gente foi A gente passou o dia com ela Gente, a Sabrina é incrível E ela te amou, né E ela me pegava no colo Me rodava Brincava e corria Ela falava Você representa as mulheres Você é corajosa É destemida Quando ela viu você andando de moto, né Que a gente levou A Honda emprestou a moto Estou sua E a gente levou lá Onde que era? Era no... Putz, eu não vou lembrar nada Era lá em São Paulo Onde tem avião Esses negócios É Campo de Marte Isso Campo de quê? De Marte, chama-se Acho que é É Aí ela viu você andando de moto Ela não acreditou, né Gente, a Sabrina é incrível, cara Incrível, incrível Humilde E linda Meu A mulher consegue ser mais linda ainda pessoalmente Ela é perfeita, cara Vocês não estão entendendo A Sabrina Ela é perfeita de qualquer ângulo Tipo assim Ângulo não existe pra ela Aquela perna dela Ela é Gente, a Sabrina é linda Da pontinha do dedinho dela Não, e a filhinha dela, gente? É, a filhinha dela é muito Cara A gente não conheceu ela, né Porque ela ainda não tinha nascido É Mas ela também Nossa, a filha dela é muito fofa E aí, eu lembro que ela falou assim Giovana, o que você gostaria de ser? Você lembra disso? É, eu falei que eu queria trabalhar com coisas Você falou assim, primeiro Primeiro eu queria ser piloto Eu tenho esse vídeo Mas ganhar em primeiro lugar lá fora É Ela é difícil E segundo Qualquer coisa da televisão É Aí ela é esse e ficou fácil E todo mundo super te elogiando Não A família dela também é linda Aí depois ela ligou pra mim Querendo fazer aquele programa O programa, né? É Dois dias com Sabrina Não, era a Sabrina na sua casa É Eu sei que ela ia ficar dois dias com a gente E por fim Eu também tava trabalhando muito E não deu certo E não deu certo os horários E acabou que não aconteceu Nossa, mas ela é incrível Literalmente Ela é muito doida Ela é, né? Mas independente dela Teve pessoas que não são tão famosas Que você também amou te conhecer lá Muito Não só pessoas, assim, tipo adultos, né? Mas pessoas da minha idade Tipo amizades que eu fiz Tipo o Bala, Guilherme E as meninas Até hoje A Ana, a Raquel, a Gabi Tipo são pessoas que são muito amiga Amigas É, amigas Que eu não queria conhecer Tipo Nunca poderia estar conhecendo, né? E ainda num ambiente, assim, de Saúde, né? E é um ambiente que você É É, muito família lá Tipo, literalmente E o Corano? Nossa, o Corano Gente, todo mundo olha pro Corano E acha que ele é chato pra caramba E muito grosso Gente, o Corano também é um amor Tipo, o Corano é demais também É verdade E também te amo, né? Não, o Corano é muito da hora Viu? E o Alex Barros? Nossa, ele é muito da hora Ele Eu confesso pra vocês Quando eu conheci o Alex Eu achei que ele ia ser muito fechado Mas ele é muito tranquilo também Tipo, ele é muito da hora Todo mundo lá que eu conheci é muito legal E o Eric? Nossa, o Granado Gente, o Granado também é muito da hora O Granado foi outra pessoa Quando eu conheci Eu peguei Nossa, deve ser muito chato Muito celerinha Nada Gente, o Granado é muito da hora Tipo, o Granado é um amor Agora você quer Eu não sei se você vai lembrar Mas eu vou Já que é pra falar Eu vou falar Fala Eu lembro que você Nossa, pagava maior pau pro Granado Achava como todo mundo, né? Nossa, sempre paguei muito pau pra ele E aí Ele é um pouco Quando vocês ficavam juntos Por conta de gravação Evento da Ronda Da Ronda Ou ele ia falar com todo mundo da Junior Cup É Você ficava muda E só respondia monosílabos É, não É E com todo mundo Você falava muito Aí eu falei Hoje Por que com o Granado você não conversa? Eu não conseguia Eu tinha vergonha Você falou Mãe, eu não sei o que acontece Mas eu fico travada Quando ele tá perto de mim Não, gente O Granado Hoje em dia eu sou de boa com ele Só que não, né? Lógico Depois Hoje em dia eu fico muito de boa com ele A última vez Que a gente foi em Interlagos Lembra que ele teve uma Que ele ia ter tipo Uma sessão de autógrafo Esses negócios Tipo, eu falei gigante Pra falar com ele Eu queria muito falar com ele Porque fazia tempo Que eu não falava com ele Eu passei E ele me reconheceu Eu lembra? E falei E aí, Gi Como você tá? Venha me dar um abraço Um Granado Muito da hora Uma graça, né? Tipo, depois de um tempo Cachorrão tão bem incrível Ele é daqui de Veiatuba, né? Esses dias eu encontrei com ele Ah, é? É, eu tava com o tio E a gente se encontrou com ele Cachorrão tão bem incrível Sério Cachorrão é muito da hora Ele é muito de boa Desde sempre O build, né? Ele sempre foi muito de boa com a gente A gente foi na cadeira E corria bem, hein? Nossa Ele sempre andou muito bem E ele toda hora Ele já era magro, né? Fortes ou mais Mas sempre fazendo regime Pra ficar mais leve Sim A cada vez ele tava mais magro Ele é muito esforçado É uma pessoa que tem uma garra assim E tipo assim Bem mais velho que todo mundo É Só perdiu pro Granado É, que foi quando o Granado chegou É E aí depois O Diego Faustino também, né? Aí o Faustino saiu também, é Não é verdade Mas assim As pessoas lá Você olha as pessoas Tipo Hoje Esses dias eu comentei com você Não comentei? Que a gente tava vendo umas corridas Há um tempo atrás Eu virei Nossa, é incrível Você parar e pensar Tipo, nossa Sua amiga desse cara Eu conheço ele E tal Né? E conhece de verdade Não é só de oi, né? Não, tipo real O cachorrão principalmente Acho que é o piloto que a gente foi mais próximo Assim, né? Tipo, que não seja da Júnior E tudo mais Não, o boi também, né? É, não era piloto Mas o boi É preparador de motos Inclusive do Alexandre Barros É, o boi também é incrível O boi também Ele ajudou muito, gente Verdade Aliás, ele foi seu primeiro patrocinador Foi O boi foi o primeiro Nossa, eu lembro que eu chorei Quando eu fui pagar a inscrição O boi estava paga pelo boi Nossa, o boi foi uma das pessoas que me ajudou também, né? Sem dúvida alguma Verdade E tudo isso caiu no nosso colo por causa do tio, né? Óbvio Nossa, eu sou eternamente grata ao tio, tipo, de verdade Ele, primeiro, dentro de casa Que ele é incrível Não tem como falar nada E tanto, qualquer local Ele vai sempre colocar a gente em primeiro lugar Ele vai estar sempre pensando na gente Ele já proporcionou coisas incríveis pra gente Enfim, ele é maravilhoso Qualquer um devia ter um tio dentro de casa É perfeito Mas às vezes ele pega no pé Ah, mas é bom ele pegar no pé, né? É, é sempre pra ajudar, né? Como diz, ele é o chatão É o chatão que a gente mais ama É, não, ele é demais, gente De verdade Qualquer um devia ter a experiência De ter o tio em casa, pelo menos por um dia A gente dá muita risada também Não, e ele é muito engraçado Porque o tio, ele fala tudo o que pensa Na verdade, ele não pensa pra falar Ele só fala É É diferente Tipo assim, é muito engraçado Vocês veem um pouquinho nos vídeos dele e tal Mas, meu, não chega nem perto Se vocês vêm de casa E o coração dele, Giovanna Ele tem um coração que não dá pra saber Não dá E não é só por nós, né? Mesmo, é, por qualquer pessoa Se, por exemplo, ele tá, sei lá Uma pessoa que ele conheceu Se a pessoa tiver mal Ele vai dar um abraço na pessoa Falar com a pessoa Ver o que aconteceu com a pessoa Ajudar Ele ajuda Ele fala pouco e faz muito, né? É Ele é uma pessoa que ele nunca fala Ele só faz É Ele não fica assim Ah, eu vou fazer isso É, eu vou fazer isso e aquilo não faz nada Ele nem fala Ele só faz Verdade Quando a gente viu, ele já fez Verdade Verdade Vontade de trollar ele novamente, né? Gente, vocês viram o vídeo? Nossa, ele explodiu comigo É por isso que a gente gosta dele Ele é muito espontâneo Tipo, o Chico é muito espontâneo Muito, 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 muito É muito engraçado, gente A gente fala que a gente devia fazer uma reality com ele É Já falaram sobre mim Por que você não põe em câmeras escondidas? Eu falei Vou morrer de vergonha Isso é muito engraçado É verdade O problema é que às vezes ele é muito grosso O tio Mas ele depois chega e pede desculpa Porque ele é grosso sem pensar que tá sendo grosso Aí depois ele vai e pede desculpa E quando ele é grosso é porque ele fala o que ele pensa É porque ele tá falando o que ele pensa Assim, tipo, é um jeito E quase sempre ele tá certo Quase sempre não Sempre Enfim Aí se ele ver que ele foi grosso ou algo do tipo Ele vai desculpar Ô Giovana, você lembra que no começo Quando você era pequena, né? E tudo mais Você ficava imitando as fotos dele Eu sempre imitei as fotos dele Eu vi uma foto e achava incrível Fazia Vi uma foto O mesmo gesto Aí fala Vamos tirar a foto Você pá Como que era aquela foto Era bem assim, ó Não vou lembrar agora Que ele fazia, né? Nossa, mas eu Real, o tio é perfeito, gente E os caminhos dentro da Fiorino? Gente, era muito engraçado Esses dias eu tava no consultório com a minha mãe Eu fui ver uns vídeos meu e dele Gente, pensa num negócio engraçado Porque ele puxa assunto Eu era tipo assim Teve uma vez ele virou e falou assim Não, coloca o cinto Porque você vai voar Esse negócio é fazer assim, ó Tô com o cinto Dá nada Gente, é muito engraçado Eu preferia passar mais tempo com o tio Do que com a minha mãe Ué Te amo Não, mas é incrível Passar os dias com ele E ele levava todo dia você na doceria Todo dia ele me levava na doceria Todo dia, todo dia, todo dia Sabia que teve uma vez Não sei se você vai saber Que ele tinha sido mó grosso comigo Eu não lembro por quê Eu tava brava com ele Não Porque eu tô brava com você Comecei a fazer drama Peguei o celular e comecei a mexer Aqui na loja, eu tô bojá Aí ele pediu pro cara lá Donuts Sabe donuts? Ele pegou quatro donuts assim Na caixinha Em formato de coração Escreveu assim, ó Desculpa na caixa E ajoelhou no chão e me deu Não acredito Se eu perguntar pra ele ele vai falar Ele pegou uma caixa com quatro donuts assim, ó Escreveu desculpa ajoelhou no chão e abriu assim e me deu Ai, Gi, apaixonante Não, ele é muito fofo Tipo, muito fofo E ele faz muitas coisas por mim Não só pra mim, quanto pra minha mãe Pro meus irmãos, pra nossa família Tudo A minha avó amava ele Você vai chorar? Não Hoje E assim, tipo Você tinha ciúmes dele? Até hoje Sério? Nossa, ontem eu fiquei tão brava com ele Eu cheguei em casa Aí dois amigos meus estavam lá E faltava só uma amiga minha chegar Aí beleza E eu tava abraçada com ele Aí essa amiga minha me ligou Tipo, ah, vem aqui na portaria Cheguei Beleza, eu fui dar uma buscada na portaria Quando eu voltei, eu abracei ele Você acredita que ele soltou do meu abraço Pra abraçar a minha amiga? Ele é muito amoroso Nossa, teve uma vez Eu não sei se você vai lembrar Que ele ficou brincando com uma criança no evento Eu era muito pequeno Eu devia ter uns sete anos E ele ficou brincando com uma criancinha no evento E eu fiquei brava com ele? Não, sabe o que eu lembro? Eu comecei a chorar, gente Tipo assim, olha As pessoas iam nos eventos Tirar foto com ele Conversar com ele Tirar foto na moto dele Eu só ficava olhando Não, você ia lá e ficava grudada nele Aí, às vezes, você sentava na moto E aí ele falava Larga a moto, Giovana Que eles querem tirar foto E você lá, sentada na moto Tipo assim, não Ninguém mais tira Não vai chegar perto Meu, muito legal Hoje em dia eu sou mais de boa, né? Você cresceu, né? Tipo, eu morria de ciúmes dele Eu era pior que minha mãe É, você ficava... Mãe E ficava me contando as coisas, né? Nossa, você me dava uma raiva Das fãs, né? Nossa, sim Não A pessoa queria chegar e ficar abraçada com ele Eu ficava tipo, ei, minha filha Não era só tirar uma foto, não? Nossa, não Ai, Giovana, Giovana Vá altas histórias Nossa, demais A gente já passou tanta coisa pra ele, né? É, mudando, voltando pra moto E aí, lembra no dia da mulher? Da Honda? Convidou você pra participar de um ao vivo? Nossa, verdade Foi muito da hora Foi lá em São Paulo, né? No estúdio A gente conheceu a pessoa que fazia os desenhos das motos e tudo mais E as roupas, né? Que era uma moça Nossa, foi muito dói E foi muito legal Porque, na realidade, a Honda fez questão que você estivesse Foi Mas eles estavam assim, achando que não tinha nada a ver Que depois que eu soube dessa história Foi, você me contou Uma criança, né? Porque era dia da mulher, tinham três mulheres, né? Três adultos E a Honda era o cliente Ele falou assim, não, eu quero que a Giovana vá junto E a gente se atrasou, lembra? Nossa, é verdade E aí eles falaram, por causa da estrada E aí eles começaram E pra não cumprir com o horário Eles falaram, vai ter uma visita especial É Aí eles achavam que não tinha nada a ver Nada a ver, uma criança Porque ia acabar quebrando o bate-papo É Só que você chegou lá, dominou Arrasou Quando acabou a gravação, todo mundo queria te conhecer Saber quem era você Todo mundo veio me dar parabéns Aulas Nossa, foi muito da hora esse dia Você nem dá até vídeo, né? De lá de dentro Não, eu tenho Você vem, me manda depois Eu vou procurar E aí outro dia que você também arrasou Que eu nem fui Foi justamente uma etapa do ano passado Que eu não fui E a Carol, que é do marketing da Honda Da Superbike Ligou pra mim Nossa, foi o dia que eu fui no Perón e currou Giovana por um dia Entrevistada Foi, entrevista por um dia com a Giovana na Honda Repórter por um dia Isso, repórter por um dia Que eu entrevistei os pilotos O Pasqualinho e tal Nossa Esse dia foi muito engraçado E muito dó E eles deram o microfone e falaram Vai Eles literalmente falaram assim Gi, você só vai ter que apresentar Dois, três pilotos A mãe de um E o Pasqualinho O resto quem faz é você Não me deram o roteiro Não me deram o que falar Não me deram nada Eu fiquei tipo Tá bom Eu fui e fiz Nossa, ficou muito da hora Sem ensaios Até o Corano veio falar pra gente, né? Não, e ela mandou um áudio pra mim Eu não sei se eu te mostrei E Ana Tinha várias caras bem grandes aqui da Honda Eu vi Todo mundo quis saber Quem era você E a Giovana demais Foi sensacional A Lu ainda, repórter da Honda Pra quem não sabe Veio me dar parabéns Me mandou mensagem no Insta O Alê do Vento O Alê e todo mundo, né? Todo mundo O Alê é o locutor do Superbike E vale a pena assistir esse vídeo Gente, assistam Tá no meu Insta No Insta da minha mãe No Insta do tio Quem quiser procurar lá No da Honda, né? Tá no da Honda também No da Junior Verdade Foi top, né? E lá é muito legal, gente Tem uma energia incrível lá É verdade Quem vê assim não pensa o jeito que é não É porque esporte é muito bom, né, Gi? E é um negócio que faz bem, né? Verdade E o que a gente adorava também Era aquele que treinava o Saulo O Zito Não Paganelli Paganelli Eu encontrei com o Paganelli no passado No final das etapas Verdade E o Paganelli, ele era top também Assim, muito bom piloto, né? Ele era E ele é muito intipã também, o Paganelli Eu conheço a Vick até hoje, né? E aquele César Celso Miranda Nossa Ele é muito legal, gente Muito legal Outra pessoa que eu conheci também Que eu achei que fosse muito chatinho Assim, que é um amor Que eu, tipo, interage no INSE E tudo mais É o Leandro Mello, né? Nossa E como ele gostou de você Ele é incrível Até hoje Ele me segue Curte minhas coisas Comenta Reage stories E assim, uma pessoa tão gentil, né? E ele é muito tranquilo Tipo, o Leandro Mello é muito gentil Ele é um amor Ele também tem um coração Tem dois filhinhos, né? Tem Nossa Ele é muito legal E o Pasqualinho? O Pasqualinho também é incrível, o Rafa Nossa, e o Rafa me ensinou muita coisa também, né? O Rafa, assim, me ajudou demais Eu conversava muito com o Rafa O Kiwi Nossa, o Kiwi Eu passei muito tempo com o Kiwi também Nossa, foi o que mais me ensinou Dentro da pista E o Tamburro? Nossa O Tamburro também é outra pessoa Que, assim, tá comigo desde o começo Querendo ou não, né? E ele é muito gentil também Até hoje, às vezes, ele manda mensagem Pro tio, né? E tal Ele é muito da hora também, o Tamburro Nossa, altas histórias, né, Gigi? Nossa, a gente já passou por cada uma lá dentro, hein? Já Já E quando só finalizar com essa corrida Que a tua moto não pegava e você só chorou Eu lembrei disso agora há pouco Falando das corridas da largada Como que foi isso? Então, uma vez Foi em Curitiba, né? Não, foi em Interlagos Não Não foi Ou foi Curitiba ou foi Goiânia Hoje eu tenho lá Eu também tenho vídeo Eu tenho vídeo meu chorando lá na pista Então, eu também tenho Mãe, foi na reta de Curitiba Não, foi na Não, qual que você tá falando? Eu tô falando daquele Que cortaram a bateria Não, eu tô falando Aquele que a moto não pegava E o Luiz que empurrou Porque cortaram a bateria Porque cortaram a bateria Foi em Curitiba Tem certeza Não, eu juro por tudo Que eu tenho certeza absoluta Eu coloco minha mão no fogo Que foi eu, Curitiba, Goiânia Então tá, vai Tudo bem, continua Eu lembro da reta Aí a moto não pegava Gente, você tava super bem, né? Eu tava muito bem Eu ia largar muito bem Eu tinha feito um ótimo treino E aí Deu sexta Eu fui bem Deu sábado Eu fui super bem Até o domingo Entrou no remap A moto tava impecável Chegou na corrida A moto não pegava Você chorou, hein? Nossa, e eu chorei tanto E eu chorei também Só que o que aconteceu? Cortaram o fio da bateria Desconectou Não sei o que aconteceu até hoje Só que daí O... Se você Tipo Se você ficar parado Na largada E os pilotos já Terminarem uma volta Você vai ser desclassificado Literalmente Eu tava na última curva Pra fechar Minha moto foi Nossa, e eu chorei Eu fiquei a corrida inteira chorando Depois eu saí da corrida E ainda chorei mais um pouco Ave Maria Porque eu tinha perdido tudo, né? Querendo ou não Pô Eu já tava me dando uma volta E não tinha nem largado ainda Ô, Gi É, foi bem Eu também chorei Eu lembro que quando você chegou Você falou assim pra mim Mãe Nossa, o capacete grudava O capacete grudou no meu rosto E eu chorei uma volta inteira Nossa E aí eu chorei 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 tanto esse dia A gente chorava muito, né, Gi? Você chora muito Não, você também Por três anos ela chorou Todas as etapas Três não Pelo menos uns dois Ela chorou todas as etapas Na largada Ela chorava Com medo de acontecer alguma coisa comigo Né? Tô vivinha Então você super recomenda Nossa, gente Quem tiver a oportunidade vai Porque assim É algo sensacional É uma sensação incrível Você se sente muito bem Muito acolhido, né? Você faz amizades incríveis E além de tudo Você tá em cima de uma moto, né? É incrível E agora, pra finalizar E o primeiro pódio que você pegou? 14 de abril Você decorou? Óbvio E aí? A sensação Nossa, foi inesquecível Eu tenho a foto no meu armário até hoje No primeiro pódio Assim, revelada Armário Tem... Foi nessa foto que teve aquela foto com o Cajuru, sabe? Que ele me pega no colo e me abraça com tudo Sim Foi dia 14 Foi o primeiro pódio Foi em terceiro, né? No aniversário do Rodrigo Foi no aniversário... É! Dia 14, aniversário do Rodrigo É verdade, que você até falou que você ia... Deu de presente pra ele É... Foi em terceiro lugar, em Interlagos Top Nossa, esse dia foi muito top Então manda um beijo pra todo mundo Um beijo, gente Obrigada por ter assistido até aqui Quem é que ficou, né? Beijo Beijos Beijo 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 Obrigado.